é isso aí galera voltamos aí com o detonado gta 4 galera vídeo hashtag 95 vamos lá vamos arrumar um táxi aqui essa hora até vocês que já deixam o like agora no início beleza e depois aí comente no final do 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 capítulo beleza tamo junto quer acessar nosso e-mail aqui temos três correspondências e aí e aí o lance e parece interessante a menina aí respondeu Então, vamos lá. Temos um encontro aí. Uma coisa errada aqui. O que é isso aqui? Não conheço esse maluco aí não, mano. Ué? Conheço? Sim, você conhece mim, Charisse. Eu costumava sair com Dwayne. Você, você conhece... Eu te ensinou? Sim. Por que você me parou? O que você quer? Bem, eu só queria dizer obrigado, você sabe, por sua humildade. Eu não sou sempre humildade. Não se preocupe. O que você está fazendo? Bem, depois... Depois do que aconteceu, eu só queria mudar a minha vida. Turnar coisas around. Não mais gangbangers e drogas. Tornar uma nova lição, você sabe? Bom para você. Sim. E as coisas... Eles estavam indo bem, mas... Eu gosto de Daneja. O único que é... Daneja não gosta de mim. Ei, 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 o que está errado? Nada. É minha própria culpa. Eu mereço ser derrotado. Quem está derrotado? Meu garoto. Por favor, não faça nada. Eu não vou o matar. Eu só vou te ensinar a você não atrasar a mulher. E, caraca. Resolviu alguma parada aí. Você está certo, mas eu deveria encontrar um homem que não está na vida. Resolviu desse cara antes de pensar em outro. Isso é um homem que está lá. Espera aqui. Eu ensino ele a sua leitura. Ei, você acha que atrasar as mulheres é legal? Você está falando sobre a Charisse? Como essa garota esperava aprender se eu não me daria a ela? Sim, eu me daria a caridade também, mas ela não se desculpa sobre isso. Você não vai pensar que isso é tão engraçado quando você é a pessoa que grita como uma garota. Bem, eu tenho que falar com ele. O cara atirou para mim. O cara atirou para mim. Eu não vou falar com ele qualquer dia. Caraca, você é um maniac. Estou de longe de mim. É isso aí. Dwayne, man! I bumped into your ex, the one that messed you around while you were in the joint. Oh, yeah? How's she be? Having man troubles. I helped her out. You're a good friend, Nico. She ask about me? You think she's been thinking about this fool? Dwayne, she's no good for you. Forget about her. We'll hang out soon. Later on. Bye. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É Onde o troço? A CIDADE NO BRASIL 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 Pronto. Chegamos a sua mansão. Vai com Deus. Boa noite. Tchau, tchau. A Tadman teve um bom tempo, Nico. Isso é algo que ela poderia fazer de novo. Sim, eu também tive divertido. Dê-me seu número e, ah... Você pode receber uma chamada de mim. É, nosso primeiro encontro aí com a internet. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Foi mal, foi mal. Tchau, tchau. 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 Biscateira. 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 Hey, Kate. I took your advice. I cut my connections with that man. I'm really proud of you, Nico. It must have been really hard to turn down the money and stick to your principles. Well, it was the right thing to do. Are you coming to Roman's wedding? Can you pick me up and take me there? I'll be at my ma's. See you soon. Hey, don't you make me come over there. Hey, it's your favorite new stuff. Be more careful. You looking for an autograph or something? Onde você quer ir? Eu quero ir para a Avenida de Savanã. Vamos lá. Não se joga com o vento. Ok, aqui estamos, Bucco. Ei, Nico. Vamos pegar um carro. Ok. 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 Obrigado por me virar. Você parece muito legal. Vamos ir para a igreja? Então, como as sociópatas se comportam em casas? Firemos a arma para a sua esposa? Não, não haverá nenhuma arma de arma aqui. Eu posso ir para a coleção. Eu posso ir para a coleção. Oh, realmente? Sim. Eu posso ir para os nuns que estão escondidos em casa também. Você sabe, não é tão estranho pensar que tem alguma coisa que está acontecendo em casas. Não só você parece que você tem que atrapa ultra-violência onde você vai, mas essa foi a igreja onde tivemos meu irmão. Você lembra como isso se tornou. Sim. Como você está com isso? Você gostou? Eu estou bem. Ele ainda está em minhas pensões, sabe? Ele confundiu em si e ele não era uma boa pessoa. Quando eu penso sobre ele, eu só desejo que ele tenha sido feliz em sua vida. O que seria ele feliz? É difícil dizer, mas... Talvez a pessoa certa? Sim. Você acha que essa é a resposta para todos? Talvez. A pessoa certa certa pode fazer a sua vida maravilhosa, da mesma forma que a outra pessoa não seria. O problema é que é difícil... O cara que você está com você... Vai chegando já. Vamos ver que surpresa o jogo vai apresentar para a gente. Peguei a menina ali, vê. Eu me lembro e a vida que eu senti não era para mim. Essas decisões foram muito difíceis. Você está falando sobre seus explíritos criminosos como se fosse uma coisa do passado. Talvez eles estão. Eu não quero estar envolvido com os homens que eu estava envolvido. Eu quero me envolver com um bom homem. Mas então, uma vez... Recentemente, eu tenho tirado um monte de missões nesta cidade. Meu passado não me enxerga de forma como se fosse. Eu tento me separar de mim. Estou pronto para tentar ser bom. Você está? Você está preparado para dizer adeus aos fáceis, as drogas, a violência, as mulheres caras? Sim, eu estou. Você acha que os homens que você está lidando com vão deixar você ir embora até o sol? Eles vão ter. Eu não sou um escravo. Aqui, chegamos à igreja. É o casamento. É o casamento. É hora de casar como um pequeno. Olha você com aquelas roupas fantásticas, Nico. Você está tentando fazer o casamento neste dia de casamento? Vamos me casar. Ah, igreja. Quem vai casar o primo? Agora eu te pronuncio como marido e esposa. Você pode casar o casamento. Que maneiro. Que maneiro. É isso, eu fiz isso! Certo. O casamento está muito rápido! Ah, sim. Eu estou voltando. Vem cá. Obrigado por cá. Ok, tudo bem? Sim, tá. Ok. Aqui está. Como nós estamos casados. Tentei. Ah, pôr. Ficou. O Niko tinha um filho de um inimigo! Que merda! Que merda! Alguma chamada de ambulância! Chamada de ambulância! Ela está morta! O que? Oh, porra! 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 Ela me disse que me deixasse. Eu pensei que eu tinha. Eu pensei que foi terminado. Nunca terminou, Aya. Nico? Você não pode me culpar. Eu não posso. Ela está morta! É fácil, é fácil, é fácil. É fácil, é fácil. É fácil, é fácil. É fácil, é fácil. É fácil. É fácil. Nico, você tem que sair daqui. É, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Ok, ok. É, velho. Galera, eu vou encerrando o capítulo por aqui. Se gostaram, deixa o like. Não percam o próximo capítulo. Valeu, galera. Deixa o like aí. Fui! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.